Tá na minha mão Quando eu não tinha nada Você não me dava bola Eu vivia atrás de você Você só me dava fora Mas eu mudei de vida Mantei meu paredão Agora eu tô podendo Agora eu tô barão Eu não te quero mais Eu não te quero mais Sai da minha vida Por favor me deixe em paz Eu não te quero mais Já sei o que eu vou fazer Tá na minha mão Tá na minha mão Pega sem entrar na fila Pra colar Tá na minha mão Tá na minha mão Eu disse tu tá me querendo Só porque Tá na minha mão Tá na minha mão Pega sem entrar na fila Pra colar com o patrão Tá na minha mão Isso que é vida Aumenta o sonho Abre o uísque Hoje eu tô sem limites Quando eu não tinha nada Você não me dava bola Eu vivia atrás de você Só eu te ligava Você me esnovava Neguinha Agora eu mudei de vida Mudei meu paredão Eu disse eu não te quero mais Não te quero mais Sai da minha vida Por favor me deixe em paz Não te quero mais Já sei o que eu vou fazer Tá na minha mão Tá na minha mão Tu tá me querendo Só porque eu tô barão Tá na minha mão Tá na minha mão Tá na minha mão Pega sem entrar Tá na minha mão Tá na minha mão Eu disse tu tá me querendo Só porque eu tô barão Ô tá na minha mão Tá na minha mão Pega sem entrar Na fila pra colar Aumenta o sonho Abre o uísque André Teclas Vai! Chegou a Deluic, neguinha!